O câncer do colo do útero, ele afeta as mulheres jovens. Ele incide geralmente nas suas lesões precursoras ou pré-tumorais, nas mulheres com menos de 25 anos, e vai ter uma incidência ou vai aumentar para as lesões já cancerosas ou invasoras entre 25 a 35 anos. E essas mulheres geralmente vão a óbito até os 49 anos. O mais dramático disso é que é um câncer prevenível. Quer dizer, nenhuma mulher precisa morrer do câncer do colo do útero. A despeito disso, em 2018, nós tivemos em torno de 18 mil mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero no Brasil e 6 mil mortes. Isso é muito dramático o que eu digo porque é uma doença já muito bem definida. Ela é causada por um vírus, que é o HPV, transmitido sexualmente, passível de controle através de uma vacina gratuita no sistema de saúde para adolescentes. Infelizmente, a gente tem uma baixa cobertura populacional. E essas lesões precursoras, elas são detectáveis através do teste de papo-nicolau, que é um exame gratuito, indolor, simples, ao qual as mulheres devem ser submetidas com uma periodicidade máxima de 3 anos. Portanto, nós temos um tumor que nós sabemos qual é o agente etiológico, quer dizer, o que causa. Nós sabemos qual é o comportamento desse tumor. Nós temos uma vacina que faz com que o contato com o HPV não cause nenhuma lesão. Por isso que eu digo que o tumor do colo do útero é um tumor prevenível que não deveria existir entre as mulheres do mundo inteiro. No entanto, incide mais nas populações de baixa renda, que não tem acesso à saúde, nas populações que não tem tanto contato, assim, tem um nível socioeconômico pior. Tanto é que no estado de São Paulo a incidência é muito mais baixa do que no Nordeste. Em Jaú, graças a Deus, através do programa de prevenção da adesão das mulheres jaúenses ao programa, nós temos índices comparáveis a países de primeiro mundo, até mesmo com negativação ou mortalidade zero nos anos de 2004 e 2015. Então, é muito importante salientar principalmente o papel da vacina contra o HPV que deve ser dada entre os adolescentes, nas meninas entre 9 e 15 anos completos, quer dizer, 14 anos, 11 meses e 29 dias, e nos meninos entre 12 e 15 anos. E as pacientes que têm imunossupressão, transplantadas ou em quimioterapia pode ser feita em três doses até 25 anos. A dose que é administrada no serviço de saúde é exatamente igual à que é dada nos serviços particulares. Ela é uma vacina cara que é disponibilizada no Brasil. Então, eu gostaria de salientar que essa vacina é muito importante para que, num curto período de tempo, a gente considere esse tumor extinto.